O Ministério da Educação e o INEP divulgaram os resultados do conceito preliminar de curso, um indicador de qualidade que avalia a educação superior. Cursos de instituições públicas federais tiveram os melhores resultados. 29 áreas foram avaliadas em 1.215 instituições de educação superior. Dos mais de 8 mil cursos participantes do ENAD 2019, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, 91,6% tiveram conceito entre as faixas 3 a 5, as mais altas do indicador. 212 cursos receberam nota máxima. As graduações de instituições públicas federais obtiveram os melhores resultados. É um instrumento muito importante para a gestão acadêmica no ensino superior, porque como o próprio nome diz, é uma nota, uma espécie de conceito. E o resultado dessa nota é obtido a partir da avaliação de itens com fundamental importância para que se faça a gestão desses cursos, entendendo os pontos de melhoria, entendendo o que deve ser continuado. Em comparação a 2018, houve crescimento no número de cursos que conseguiram alcançar as faixas 4 e 5.